Música Bom dia Como estão hoje? Como estão? Tento ou bem? Cansado, bem? Então hoje temos bastante trabalho duro Sendo que nós não estamos muito cansados Então nós estamos na linha de Noé Eu pensei que nós poderíamos falar de algo que aconteceu ontem durante o nosso culto E não foi gravado Mas ontem nós mencionamos sobre a chuva seródia E como tudo já tinha terminado na chuva seródia Então o que é só um coloquialismo Para que o caso possa ser decidido até então Então se olharmos para a nossa linha A linha dos sacerdotes Isso seria a chuva temporã Aqui seria a chuva seródia Aqui diríamos que é a lei dominical E também a imagem da besta Então estamos todos familiarizados com isso Então nós estávamos dizendo que é dito pela Ellen White Se nós não recebemos a chuva temporã Também não vamos poder receber a chuva seródia E como ela diz, isso é de salvação Então é de salvação receber isso E se não recebemos, então também não vamos conseguir receber isso Então vamos nos manter nessa linha, nesse fractal Também poderíamos dizer que se não recebemos a mensagem de 1888 Que seria a chuva temporã para o adventismo E diríamos que também para a história milerita Então vocês também não vão conseguir receber a nossa chuva seródia Mas se apenas trabalharmos nesse nível A Ellen White diz Em primeiros escritos 259 e 260 Que se não receberem a primeira Também não vão ser beneficiados pela segunda mensagem E não poderão também receber a terceira mensagem Então é o mesmo conceito E é o mesmo conceito de um padrão que se repete Nós temos Boston, Concord, Exeter e Test Então nesse padrão que se repete aqui seria o Test Mas na linha toda A imagem da besta seria o grande teste para o povo de Deus Antes do fechamento da porta E isso foi a nossa lei dominical em 2014 A única forma de passarmos esse teste Era se aceitássemos a predição de 2012 Então nós apenas temos quatro ou cinco pessoas Que ouviram essas mensagens e não estavam bloqueadas Em 2012 E que estão conosco até hoje Então vocês conseguem ver como os outros no movimento E falharam o teste e caíram aqui Falharam esse teste da chuva temporã aqui Então não poderiam receber a chuva ser hoje aqui Eu sei que a Tess já disse Que se não aceitassem essa predição Ainda existe uma oportunidade de arrependimento entre 2014 e 2019 Porque aqui não é o fechamento da porta literal Mas o caso ou o juízo é decidido aqui E ainda temos esse tempo para arrepender Para as pessoas que caíram, incluindo o FFA Que falharam ao não se arrepender e aceitar essa mensagem E nós conseguimos enxergar isso no seu comportamento Então quando eu disse que o caso estava decidido em 2014 Não quis dizer que esse foi o fechamento da vossa porta Eu só quis dizer que Ellen White diz Que se não recebemos a chuva temporã A primeira mensagem Não podemos ser beneficiados pela segunda ou a terceira E outra coisa seria Será que esse fechamento da porta é moral ou é profético? Ou usar o termo fechamento da porta seria melhor Eu acho que é profético Eu acho que é profético Ok Então eu acho que nós conhecemos as implicações disso Tem ainda um intercessor para nossos pecados no céu hoje E eu creio que a gente conhece as implicações disso Sabendo que até hoje nós temos um intercessor no céu Ainda que a gente está nesse ponto Mas aqui é onde são guardados todos os recordes E aqui é onde esses recordes são examinados Ou avaliados Então à medida que a gente vai avançando na nossa linha O anjo diz Aceitem linha sobre linha Será que eles aceitam a revista do Tempo do Fim Será que aceitam o 11 de setembro e o Islã 25, 20, 126 E depois aqui eles abrem esse recorde E esse juiz investigativo Que acontece durante todo esse período Daqui em diante é onde eles abrem esses livros E começam a investigar E dizem Será que eles passaram todos esses testes E o grande teste Que é a imagem da besta Então isso é o que está acontecendo aqui Então a gente não pode divorciar Essas verdagens proféticas do nosso comportamento Então todo teste é também um teste moral Mas apenas a forma como você reage a isso Vai afetar o seu comportamento Por exemplo Não só você vai ensinar essas coisas E Deus vai realmente ver se você creu Quando estava ensinando essas coisas Mas se você lembra Nós dissemos que A partir do 11 de setembro em diante Nós não temos nenhum direito legal De abandonar o movimento Porque a repetição da história aqui Faz um paralelo com o 11 de agosto de 1840 Onde foi confirmado o dia por ano Então quer você seja um milerito Ou você esteja nesse movimento Então ela pega em provas Eles pegam em provas De que você crê no teste profético E que você estará nesse movimento Havia mais para dizer Mas não vou entrar muito nesse assunto Com os 2520 é mostrado que o Adventismo é a igreja verdadeira Mas claro que com isso Vocês precisam entender Daniel 2 E que existe uma pedra sendo cortada da montanha Depois o 126 mostra que isso é o movimento Ou a pedra sendo removida do Adventismo Então você estando nesse movimento Esse seria o seu comportamento Ou o teste Então uma vez que a gente chegar aqui Sabemos que igualdade é o teste profético Mas também com certeza nós entendemos Como isso é também um teste moral Se você for machista ou racista Você não consegue passar esse teste E isso vai se refletir no seu caráter Nós temos duas fontes de informação aqui Então o seu comportamento E a forma Política que você se alinha Vai ser demonstrada aqui Então de acordo com o meu conhecimento O que eu entendo Todo teste é profético Mas também moral E você não consegue separar ou divorciar esses dois É que por exemplo Se você está contra as mulheres usando calça Se você está contra as mulheres usando calça Então você iria falhar esse teste moral Se você for sexista Então você falha o teste tanto profético como moral Para usar um exemplo que a ansia até se usa Se você ficar chateado no trânsito Você ainda tem um intercessor Para o seu pecado Porque você ficar chateado no meio do trânsito não é um teste profético aqui Se você pode ficar chateado porque queimou a torrada do café da manhã Mas queimar essa torrada não é um teste profético aqui Então se sentir chateado por causa disso não é um teste profético aqui Faz sentido? Faz sentido? Alguém tem mais algum pensamento? Ok, vamos apagar isso aqui Então vamos apagar isso aqui Então isso para mostrar que esses testes são tanto morais como proféticos ao mesmo tempo E como eu entendo isso é que um teste moral está relacionado diretamente com um teste profético Então vamos continuar na linha de Noé E eu não creio que a gente precisa recapitular porque até aqui foi bem simples Alguém tem pergunta ou pensamento? Ou alguma coisa que a gente deveria rever? Então nós estamos na linha de Noé E o propósito principal disso O ponto que nós queremos mostrar é que existe um teste profético de três etapas E é muito importante mostrar para os Adventistas que isso está relacionado a eventos Porque uma vez que nós chegamos à nossa linha A nossa primeira, segunda e terceira mensagem vão estar relacionadas com os eventos E os Adventistas não estão acostumados a fazer isso Eles acham que quando Ellen White diz que as três mensagens angélicas vão ser repetidas Significa que a gente se levanta na igreja e apenas começa a repetir essa mensagem para os nossos amigos Então a primeira mensagem é dada quando Deus chama Noé Nós chamamos a isso o tempo do fim Então como é que nós explicamos que isso aqui é o tempo do fim Se Ellen White diz que 1798 é o tempo do fim Será que eu posso dizer que para a dispensação dela foi em 1798? Eu creio que isso seja verdade Porque cada linha é uma dispensação E cada linha tem o seu tempo do fim no início Mas é o tempo do fim dessa dispensação Mas na linha de Noé É um pouco mais fácil fazer um paralelo disso com 1798 Então em 1798 O que significava essa frase tempo do fim? Era o fim do fim do fim? O fim da supremacia papal Então essa frase tempo do fim Significa o fim do que quer que seja o que aconteceu antes Não No 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 What does What does it mean? O que significa? O fim do 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 Seria o início do fim. Então, seria o tempo do fim do mundo. Então, pelo que eu sei, é dessa forma que ela usa a frase. Está correto? A gente concorda com isso? Então, na linha de Noé, esse é um paralelo fácil. E como você iria explicar isso a um levita? Então, é o tempo do fim do mundo para todos aqueles no tempo milerita. É quando os eventos finais começam. Ok. Então, como é que acontece no tempo de Noé? Então, é a mesma coisa que Noé, Deus estava preparando Noé para levar a mensagem e trazer as pessoas para dentro da arca. Então, isso é o final do mundo deles. Todos morrem aqui nesse ponto. É o fim do mundo antediluvian. Então, quando nós chegamos a essa linha, podemos dizer que é o tempo do fim e fazer um paralelo. Teríamos que entrar em mais detalhes quando falamos de outras linhas. Como, por exemplo, a linha de Cristo. Porque isso não era para eles o fim do mundo. Então, isso acaba sendo o fim da sua linha de reforma. Então, essa mensagem aqui é uma mensagem baseada em tempo. A primeira mensagem angélica diz que o tempo do seu juízo é vindo. Ou João Batista diz que o tempo está próximo. E então, ele joga o machado na raiz. E esse tempo que eles estão falando é o tempo de juízo aqui, o terceiro passo. Então, esse é o fim a que eles se referem. Vai ser o fim da sua linha de reforma. E aqui diz que é o começo desses eventos. Eu ainda assim sinto que isso não está muito claro. Fez sentido? Vocês conseguem explicar isso? No Daniel 11, 40 Se nos fala sobre o tempo do fim E em Daniel 12, 1 Se nos fala que naquele tempo Se levantará Miguel Então, nos temos cinco versos No meio Do fim, de fato Então, nós temos cinco versos Entre o final do fim Porque o tempo do fim que nos fala Daniel 12, 1 Está falando sobre um evento no específico Que é o fechamento da porta E a volta de Jesus Porque Daniel 12, 1 Falta especificamente sobre um evento Que é o chateau E o retorno de Jesus En cambio, o tempo do fim Que inicia no verso 40 Não é o tempo do fim como tal Sino que É o início de uma série de eventos Que nos llevan a nós Até esse tempo do fim de Daniel 12, 1 Então, esse processo de três passos Repete em todas as linhas Então, nós podemos colocar aqui essa frase Pois está falando desses três passos Que acontecem em todas as linhas Ok, that's good Any other thoughts? Mais algum pensamento? Ok I think I'm going to have to I'm going to draw this line The way I understand it I might have to adjust it later Então, eu vou desenhar essa linha Da forma como eu entendo Mas talvez eu tenha que fazer Alguns ajustes mais tarde Então, vamos continuar Então, o próximo passo Seria o segundo passo O que é que nós iríamos colocar aqui? Uma vez que a arca já está construída Então, agora temos os animais entrando na arca E Ellen White diz que essa é uma manifestação gloriosa do poder de Deus É uma citação que está no Espírito de Prophecy Eu creio que não tem no português Onde ela diz que a medida que os animais vão entrando na arca As pessoas tinham se endurecido pela rebelião Que esse sinal da manifestação da glória de Deus O poder de Deus Não teve uma influência duradoura Não teve uma influência duradoura Então, eu vou colocar aqui um sinal Um sinal ou manifestação Do poder de Deus Ok Também, à medida que os animais foram entrando A gente vê que existe uma ordem de quais animais escolherem Porque não temos os animais entrando de forma aleatória Temos animais puros e animais impuros Então, deve ter um significado por que Deus escolheu dessa forma Qual seria o significado disso? Qual seria o significado das duas classes de animais? Qual seria o significado das duas classes de animais? Poderá ser os levitas e os netineiros Could be the levites and the netineums Então, se vocês lembrarem da visão de Pedro Que as bestas impuras representam os gentios Isso está em Atos 10, 28 Então, nós temos os puros e os impuros Então, os limpos e os puros são quem? Levites The levites The levites So, the claim would be the levites This would be the netineum Então, eu creio que a gente já fez isso quando a gente fez a linha milerita Então, eu não creio que a gente precisa gastar muito tempo nisso Os puros entram de sete em sete Porque são adventistas do sétimo dia E os impuros entram de dois em dois Porque são netineus E nós falamos desse 220 Sendo o número do netineu Então, nós já fizemos isso E eu não quero gastar muito tempo naquilo que a gente já fez Então, aqui temos uma pergunta Temos os levitas e netineus aqui Onde nós vemos os sacerdotes? Entre o tempo do fim e o increase of knowledge Entre o tempo do fim e o aumento do conhecimento Quando Noé recebe a mensagem Para construir a arca Durante estes 120 anos ele prega a mensagem também Noé está a construir e está a pregar a mensagem Então, ele está a construir e a pregar a mensagem Isso que representa os sacerdotes Isso que representa os sacerdotes Então, os sacerdotes são a arca A arca representa a igreja Então, a arca é a igreja É o corpo todo E isso é igual a Atos 27 Onde o navio é a instituição E são as pessoas que estão dentro Que são sacerdotes ou levitas Então, quem são esses sacerdotes? De forma específica Noé e sua família Então, noé e sua família Representam sacerdotes Chamando outros sacerdotes Durante estes 120 anos E é aí que nós pegamos no número 12 Ou 20 Representando sacerdotes Então, vocês devem Deixar em guia a diferença Entre a arca e os sacerdotes Da mesma forma Que Paulo representa os sacerdotes Em Atos 27 E o navio é a igreja E todos aqueles que ele estava chamando Também começaram a ser sacerdotes Mas nunca entraram na arca Não, iriam ser sacerdotes Mas nunca entraram na arca Então, temos sacerdotes Ajudando a construir essa arca E alguns, como Noé Entram nessa arca E outros, como todos os trabalhadores Ajudam a construir essa arca Mas eles nunca Entram nela E isso é como todos os sacerdotes No nosso movimento Que ajudaram a construir Esses fundamentos Fundações A pessoa que descobriu Linha sobre linha Saiu E Daniel 11 De 40 a 45 Essa pessoa que descobriu O 11 de setembro Em Londres Ele saiu da mensagem O irmão que descobriu Os 25 e 20 Agora se tornou batista Ele agora saiu Então, a pessoa Então, a pessoa Que começou a pregar Os 25 e 20 Saiu da mensagem E esse 25 e 20 Foi descoberto Novamente pelo irmão Duane E pelo que eu sei Esse irmão agora Voltou para a igreja Da conferência Eu diria que O ancião Parminda Descobriu o 126 Que termina em 2014 Então, ele permaneceu Na arca Depois o irmão Que descobriu Esa 7 e 9 E os fractais Ele é o jovem Que se tornou batista Então, o grande Dos trabalhadores Que ajudaram A construir a arca Nunca entraram nela E acabaram Se afogando Então, podemos ter Sacerdotes bons e maus Mas a arca é perfeita Então, quando nós dizemos Que esse movimento Não erra Nós estamos falando Da arca E não das pessoas E a irmã White Diz Ela diz Que a arca Terminou De forma exata Como foi Direcionada Por Deus Isso está Nessa mesma referência Então, a arca Era perfeita De acordo Com a direção De Deus Mas as pessoas Não eram Eu acho que O espírito de profecia Nos fala Nos patriarcas E profetas Que Essa arca Foi construída Também Por Pessoas Que vêm Nesse tempo Antidiluvianos Junto com Noé Mas Essas pessoas Chegou um momento Em que Elas Simplesmente Foram embora E Não se importaram E por isso Só Ficaram Noé E sua família Assim que Isso também Tem um paralelo Conosco Porque Algumas pessoas Como já você falou Ajudaram a construir A arca Mas Foram embora Depois Como vocês Iriam provar Que o navio Representa a igreja Alguém sabe Na bíblia Você consegue pensar De navios Que representam A igreja Anyone at the back Oh Yes Eu pensei agora Em Acts 27 Acts 27 Good That represents Can represent The ship From Alexandria Can represent The Adventist Church Yep O navio De Alexandria Pode representar A igreja Adventista Any other Chapters Any other Stories In the bible Where a ship Representa A church Mais alguma História Na bíblia Em que O navio Represente Uma igreja Someone at the back Alguém E atrás No I don't think So Okay So Yeah The ark But we have to Prove that That represents You need Another witness So we've got Acts 27 But Of course When you go To the Levites They won't Understand Acts 27 The way we do Temos a arca Sim que pode Representar A igreja E nós usamos Atos 27 Para provar Isso Mas quando Nós vamos Para O levita Ele não vai Entender Isso Então a forma Mais simples É que Depois da cruz Na ressurreição Era Suposto Os discípulos Saírem E pegar A mensagem Mas ao invés Eles foram Pescar Eu não leio Essas histórias Já há vários Anos Então o que é que Jesus Diz que os discípulos Deveriam ter feito Eu dei-vos um trabalho E vocês vão fazer outro Ele disse que eles Deveriam ter sido Pescadores de homens Então eles estão Num barco No mar da Galileia Provavelmente E deveriam ter Lançado A sua rede Apanhar Esses peixes E arrastar Esse peixe Até o barco Então esses peixes São Os homens Porque ele disse Que eles deveriam Ser pescadores De homens E eles deveriam Sair Evangelizar Esses homens E depois Trazê-los Para o navio Trazê-los Para a igreja Então provavelmente Vocês vão ter Que explicar Para um levita O que representa Esse navio Que representa A igreja Mas provavelmente Não usando Atos 27 Porque eles não vão entender Então isso seria Uma forma De fazer Não sei o quanto A gente deveria Mencionar O 120 Nesse ponto Então é interessante Ver como Satanás Queria destruir O barco Enquanto Jesus Estava Dentro do barco Com os discípulos E eles estavam Dormindo E Cristo Diz para eles Não temerem E então Ele acalma A tempestade Para proteger Esse barco Então existe Um outro tempo Tal como Atos 27 E onde nós Temos um navio Temos Uma tempestade E A provável A provável Afundar Desse navio Onde nós Temos Aristarco No navio Em Atos 27 E aqui Nós vemos Jesus Estando Nesse navio Então É o mesmo Símbolo Vemos que Jesus Estava dormindo Como uma Virgem Sávia Então Vamos olhar Para esse 126 Nós Não podemos Nesse ponto Ainda Entrar em Fractais Com os Adventistas E começar A falar Sobre a Linha Dos Sacerdotes Mas Podemos Sim Falar De Duas Classes Na igreja Então Poderíamos Dizer Que Temos Duas Classes De Adventistas E Aqui Nós Temos A Segunda Classe Depois Talvez Poderíamos Mencionar Esse 120 Que Que é um Símbolo Que pode Desbloquear Tesouros Escondidos Se nós Usamos Metodologia De parábolas Então Isso é Génesis 1 3 Não 6 3 Onde Nós Achamos Então Poderíamos Comparar com João 4 35 O que está Acontecendo Aqui em João 4 Então Diz que Existe Quatro Meses E Depois Veria Ceifa Então Quantos Dias Tem Quatro Meses Proféticos 120 120 Então 120 Dias São Quatro Meses Proféticos De forma Profética Como Prove Então O que Fazemos É 120 Dividido Por 4 4 3 Oh Desculpe Isso Seria Zero Então Teríamos 120 Dividido Por 4 E Teríamos 30 Então 120 Dividido Por 4 Dividido 30 Dividido Então 120 Dividido Por 4 Nos Dá 30 Dias Como Nós Provamos Esses 30 Dias Seria 30 Vezes 4 Ou Ao Contrário Então Se o Adventista Disse Sabemos Que Temos 31 Dias Em Alguns Meses Como É Prova 30 Dias Num Mês Profético Primeiro Eu iria Em Gênesis 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 7 E Em Gênesis 7 Diz Gênesis 7 4 Diz Gênesis 7 Não, estou no 8, desculpa Ele diz quanto tempo essas águas prevaleceram Na terra, sobre a terra Foram 150 dias E se você vai a Gênesis Se você vai a Gênesis 11 Diz que no ano 600 da vida de Noé No mês segundo, aos 17 dias do mês Naquele mesmo dia Começou o dilúvio Then if we go to Gênesis 11 Qual verso? 7, 11 Então Gênesis 7, 11 Ali é o início do dilúvio Então, no segundo mês So, if we go to Gênesis 7, 11 We'll see at the beginning of the second month No 17 dia In the tenth day of the seventh month E depois se você vai pra Gênesis 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 Se você vai pra Gênesis 8, 4 Then if you go to Gênesis 8, 4 Você vai ver que é o fim do dilúvio You're gonna see it's the end of the flood E diz que a arca repousou No sétimo mês No dia 17 A mesma coisa Décimo sétimo dia do sétimo mês Entre esse período Do início do dilúvio E do fim do dilúvio So, from the beginning of the flood Until the end of the flood Tem cinco meses We see five months Então a gente faz um cálculo em cima disso So, you would calculate this Eu acho que essa é a melhor forma de provar Como assim diz o Senhor I think this would be the best way of proving What does say the Lord Por que são 30 dias? Why it's 30 days Mas a gente pode também Junto a isso But also what that Falar um pouquinho da história dos calendários We could speak a little bit about the history of the calendars Que Primeiro se baseava-se no calendário hebreu That firstly They would base themselves On the Hebrew calendar Depois Vai pro Caraíta Porque ele tem É mais semelhante Ao que Noé seguia And then they go to the carrot one Because it's the closest That Noah Used to follow Eu não creio que eles tinham O calendário Caraíta Eu não creio que fosse necessário Eles irem pro calendário Caraíta Você entendeu que eu disse Que Noé seguia o calendário Caraíta? Did you understand when I said That Noah followed the Caraíta calendar? Eu não creio que ele seguiu esse calendário Não estou dizendo que ele seguia Eu estou dizendo que era semelhante Ao que Noé A como Noé fazia So I'm not saying that he followed the calendar I'm saying that it would be Closely or similar to what he would follow I think Noah, as you explained very well Followed the calendar with a 30-day month standard Eu creio que como você explicou bem Ele seguia um calendário que tinha 30 dias Do mês E o calendário Caraíta Era através da cevada Em Jerusalém E uma vez que estava madura Eles procuravam a lua nova Quando estava visível E eu não creio que Noé fizesse isso Eu creio que tudo tinha Um outro padrão Antes do dilúvio Entendi Entendi Então eu acho que você já tinha explicado bem Não precisa entrar no calendário Caraíta Então será que nós temos um segundo testemunho Para um mês de 30 dias Profetically De forma profética Apocalipse 12-6 Apocalipse 12-6 Apocalipse 12-6 We know that if you use a day for a year Sabemos que se usamos dia por ano Then you get 42 months Nós temos 42 meses Apocalipse 13-5 Apocalipse 13-5 Então se sabemos que os 42 meses São iguais a 1260 dias Estou cansada agora Mas se vocês fizerem esse cálculo Vocês vão ver que é 30 dias A cada mês Então nós temos duas testemunhas Nós temos três testemunhas Então em João 4-35 Diz que Temos quatro meses Depois vem a colheita Então quatro meses São 120 dias proféticos Então de forma simbólica No final dos 120 Depois vem a colheita Ou o fechamento da porta Onde nós colocamos os animais Entrando na arca Então essa referência Seria João 4-35 Mostra que a porta na arca de Noé Se fecha E é onde começa então A colheita Então poderíamos usar João 4 Para mostrar esse fechamento Da porta no final do mundo Então com esses minutos Que restam Vou fazer só mais um ponto rápido Mais algum pensamento? Eu só queria falar mais um Sobre os 30 dias Eu só queria falar mais um Sobre os 30 dias É dia por ano Na verdade Que é em números 14-34 Que para mim representa Como dia por ano De Noé Segundo o número dos dias Em que espiastes essa terra 40 dias Cada dia Representando um ano Levarei sobre vós As vossas iniquidades E continua Então aqui ele fala Dia por ano É uma prova E Ezequiel 4-6 E Ezequiel 4-6 Então esses seriam os textos Para provar o dia por ano Então teríamos que incluir isso À medida que fomos ensinando Então agora Nos minutos que restam Falamos dos sacerdotes E da arca Sendo a igreja Vamos terminar O último ponto agora Em relação aos animais Voltando aqui A manifestação Do sinal Do poder Glorioso de Deus Poderíamos dizer Que a irmã White Diz Que deveriam haver Nas igrejas adventistas Uma manifestação Gloriosa Do poder De Deus Depois ela continua Dizendo que Algumas pessoas Não vão aceitar isso E que na sua cegueira Eles vão achar Que é perigoso E então vai despertar O seu medo E eles vão resistir E eles vão dizer Nós estamos há muitos anos Na obra Sabemos como Deus trabalha Depois ela chama Essa grande A grande manifestação Do poder de Deus Dizendo que é o poder Que ilumina a terra Com a glória de Deus Então ela está falando Do anjo do Apocalipse 1 ao 3 18, 1 ao 3 Então podemos começar A mostrar às pessoas Como fazemos um paralelo Diz com os eventos finais E a referência mais simples Seria eventos finais É F 209.3 183.3 Então assim podemos começar A despertar o seu interesse E ver como nós vamos alinhar Apocalipse 18 Com essa manifestação Gloriosa do poder de Deus Alguém tem um último pensamento? Pode por favor repetir Só a última parte Que te referias A eventos Dos últimos dias Por favor Então nesse livro Eventos finais Na página 183.3 Ela disse que Quando o anjo De Apocalipse Desce Ela disse que Será uma Manifestação gloriosa Do poder de Deus Nas igrejas Adventistas Do sétimo dia Mas alguns vão se opor A essa mensagem Dizendo que ela é perigosa E que nós deveríamos Temer essas pessoas Então Quando nós estamos Ensinando os Levitas Nós vamos ter Algumas pessoas Dizendo que Nós somos perigosos E nós poderíamos Dizer que Isso é uma evidência De que isso é Mensagem da chuva serodia Se vocês estivessem Diante de Levitas E eles estivessem Aceitando essa mensagem E não houvesse Nenhum ataque Diante de vocês Então na minha mente Eu acho que isso Provaria que vocês Não estão pregando A mensagem De Apocalipse 18 Então esse é o meu ponto Nós poderíamos Alinhar isso Quando falamos Do anjo de Apocalipse 18 Porque ambos são Uma manifestação Gloriosa do poder de Deus Mais alguma coisa? Vamos orar? Querido Pai Celestial Nós temos quatro meses Até a colheita Oramos que o Senhor Nos ajude Para nossos irmãos E irmãs da igreja Que eles Não chorem Que a colheita Já há passado Que o verão Terminou E que eles Não estão salvos Em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.